...para receber moradores do Rio Grande do Sul atingidos pelas enchentes. A ideia é justamente realizar ações para abrigar essas pessoas. Vamos pra lá? Felipe Bastos, qual a estrutura em Bastos que será disponibilizada para essa população gaúcha? Diga lá, Bastos, bom dia. É isso aí, Fernando, bom dia. Uma reunião aconteceu essa semana aqui na cidade justamente para definir a forma como esses moradores gaúchos que foram atingidos pelas enchentes podem optar por Chapecó e virem para cá. Foram pensadas em várias possibilidades, inclusive em espaços provisórios, unidades de acolhimento e também para que essas famílias possam se organizar e a Prefeitura vai disponibilizar também oportunidades para essas pessoas, como um lar, trabalho e também escola para essas crianças. Por isso, a orientação agora é de que empresas e voluntários aqui da cidade que puderem ajudar de alguma forma a vinda dessas pessoas para cá, para recomeçar, que eles procurem a Secretaria de Assistência Social aqui de Chapecó, que funciona ali na Arena Condá, e também as pessoas precisam ir de forma presencial na Secretaria ou até mesmo entrar em contato pelo telefone que está na tela para poder ajudar essas famílias caso elas venham para cá para tentar recomeçar e ter uma nova vida aqui na cidade de Chapecó. Essa ação foi desenvolvida ao longo dessa semana após uma reunião e a expectativa é de que nos próximos meses essas pessoas possam escolher a cidade de Chapecó ou outras cidades do Estado para recomeçar uma nova vida após tudo que elas enfrentaram lá no Estado gaúcho. Fernando. Muito obrigado, Bastos. Felipe Bastos está comigo direto de Chapecó, a cidade também se preparando para receber os moradores gaúchos atingidos pela enchente. Logo mais...